Nós estamos trabalhando em conjunto, visando enfrentar umas questões que sabemos que prejudicam o ambiente de negócios no Brasil. O spread bancário, custo de crédito é um deles. Nós temos um estudo feito em conjunto com o Banco Mundial, olhando a questão do ambiente de negócio no mundo inteiro e quais são os fatores mais relevantes para o Brasil. E usando a experiência do Banco Mundial, quando faz a classificação do ambiente de negócio e quando o Brasil tem tido uma posição bastante desfavorável, digamos, nesse banco. As medidas que estão em andamento, já em processo de implantação ou a serem implantadas proximamente, eu vou enfatizar por grupos, medidas visando reduzir diretamente o risco de crédito, medidas direcionadas a melhorar a operacionalidade do sistema e medidas que visam propiciar um melhor acesso ao mercado de capitais, diminuindo, portanto, o custo de transação. Em primeiro lugar, vamos falar da duplicata eletrônica, que é o nome, digamos, em que o processo é conhecido, mas que vai além disso. Na realidade, é a criação de um ambiente centralizado, não só para o registro de duplicatas, mas também para o registro de recebíveis, por exemplo, de cartão de crédito e outros. Incluindo nesse registro e, portanto, nesse ambiente centralizado, se o ativo foi usado ou não como garantia de outra operação. O aumento da segurança aqui dos credores tem um impacto direto, evidentemente, nas taxas de desconto de títulos com esse tipo de garantia. Então, aqui nós estamos atuando diretamente em um dos fatores e vamos mostrar uma série de medidas que, de uma forma direta ou indireta, ou reduz o risco e, portanto, em última análise, reduzindo a inadimplência, ou entra numa questão muito importante, que é a melhor precificação, que já foi mencionada aqui também, eu suponho, em que bons pagadores não ajudem a pagar a inadimplência de maus pagadores, quer dizer, melhorando esse processo, e também a questão do custo de recebimento e da dificuldade de recebimento. Indo na mesma linha, o aperfeiçamento do cadastro positivo, que tem tido, na prática, muito baixa aceitação. E a razão é a alta burocracia. Quer dizer, o cidadão, para fazer parte do cadastro positivo, tem que aceitar, tem que registrar e etc., é um processo relativamente complicado. O que está se analisando é um projeto de lei em que inverte o processo. Isto é, a adesão ao cadastro passa a ser automática. A exclusão, sim, é de quem deseja se manifestar. É um processo interessante, porque, evidentemente, cada um tem direito a se manifestar. Eu posso decidir, ou algum dos senhores decidir, que não quer nem um histórico positivo no cadastro. Eu sou um bom pagador, mas não quero que ninguém saiba disso. Evidentemente que não acredito que não é a situação da maioria, mas não há dúvida de que tem que se dar ao direito ao cidadão ou à cidadã de fazer isso. Isso, evidentemente, leva a uma redução na simetria informacional, que é um dos problemas hoje nesse mercado, e que é particularmente aí caracterizado pela seleção adversa, na medida, então, em que nós temos que enfrentar aí a questão da informação e da simetria. A melhor precificação do risco, por sua vez, leva a não só uma melhor distribuição de custo por tipo de tomador, mas, possivelmente, a uma diminuição do custo total, custo de inadimplência, cobrança, etc. Na mesma linha, o aperfeiçoamento da legislação da alienação fiduciária. Isso também é um projeto de lei que está sendo elaborado. O problema da alienação fiduciária hoje é que ela é sujeito a muito questionamento. Existe uma alienação fiduciária, mas, quando vai, de fato, à execução, o devedor tem condições de argumentar uma série de questões, avaliação, procedimentos, notificação, etc. O fato é que é um processo bastante complicado. A ideia é, primeiro, uma nova sistemática, onde já se define quais são os preços para o leilão. Por exemplo, sugere-se à primeira vista, isso vai ser objeto ainda de maior discussão, é o valor do IPTU, ou o valor adotado pela administração municipal, para o cálculo do imposto de transição, ou o valor que consta no contrato maior. Em resumo, então, passa a ser inquestionável a questão de qual é o preço em que o bem foi a leilão. E há ajustes também no critério de intimação e notificação. Isso é muito importante, exatamente para evitar todas as evasões que existem hoje no processo. e, evidentemente, assegurar-se o direito de preferência. Mas aí, com uma característica interessante, o devedor não tem o direito de preferência na primeira rodada. É o que está se pensando no momento, sujeito à discussão, etc. Isso vai ser sujeito a debate. Por quê? Para ele não ser incentivado, evidentemente, a entrar na inadimplência, levar o bem a leilão e tentar, na primeira rodada, comprar mais barato. Então, na segunda rodada, sim. Aí ele tem o direito de preferência, se não existir preços que atendam o preço mínimo fixado, etc. Além de questões de facilidade de notificação, etc. Em resumo, como os senhores e as senhoras já estão notando, nós temos aqui uma série de medidas, de fato, administrativas, judiciais, microeconômicas, etc. Por quê? Porque é este o problema, hoje, grande operacional da dificuldade do ambiente de negócio brasileiro. Aqui no que impacta, evidentemente, diretamente o crédito. Dentro da mesma linha de ação, temos um grupo de trabalho que está avançando num projeto de reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Aqui existe a participação não só do Ministério da Fazenda, Banco Central, Planejamento e outros, mas também do setor privado. Não só o selo financeiro, mas, principalmente, também advogados com experiência no setor. Isso está avançando bastante. A ideia, em última análise, é reduzir o prazo e os custos do processo de recuperação e liquidação. A ideia, no processo, é dar mais poderes aos credores, da medida em que a grande maioria de credores que envolve, evidentemente, não só instituições financeiras, mas fornecedores e trabalhadores. Quer dizer, todo o grupo de credores da empresa que tenham mais poderes e condições de, uma vez aceito o plano, assegurar que ele, de fato, prossiga e seja implementado. Incentivar o aporte de novos financiamentos a empresas em recuperação, isso hoje é um problema. Na medida em que quem entra hoje tem um problema de preferência um pouco prejudicado, não ideal. Portanto, a ideia é avançar nisso. Garantias ao adquirente de ativo dessas empresas e reduzindo a insegurança jurídica, etc. Tem casos aí muito relevantes de empresas que têm ativos importantes para vender, mas não conseguem pela questão da dificuldade na sucessão. Prosseguindo, agora, em termos de diminuição de custos operacionais e melhor precificação, permissão da diferenciação de preço entre os diferentes tipos de meio de pagamento, agora já estamos trabalhando na ponta do consumidor, estamos trabalhando na empresa, agora no consumidor. Uma medida que oferece vantagens para o consumidor e, na realidade, formaliza uma prática já do comércio. Universalização da forma de pagamento dos cartões de crédito, com o uso apenas de uma máquina, assegurando, inclusive, um aumento da competição e diminuição de custos de transação. E uma série de medidas que visam, em última análise, uma maior abrangência de entrada e desenvolvimento do mercado de capitais. Por exemplo, a criação da letra imobiliária garantida, que é um instrumento de captação para o crédito imobiliário, mas com garantias reais de operações de crédito segregadas pelo banco emissor. Dando, portanto, criando uma garantia específica para aquela operação. Um outro ponto importante é, conforme vamos conquistando uma maior estabilidade econômica, aumentando a previsibilidade da economia, isso permite um lançamento sequencial de outros papéis, debêntures e outros títulos. Uma experiência que existe, que eu próprio já vivenciei em diversos países do mundo, trabalhando em bancos com operações em diversos locais, é exatamente que, na medida em que aumenta a previsibilidade dos mercados, etc., você aumenta claramente também a profundidade e a abrangência dos mercados. Não é meramente uma questão de tamanho, de escala, e sim, tudo isso é importante, mas a previsibilidade é fundamental. Portanto, isto aqui é algo que vai caminhar nessa direção, na medida em que aumenta a estabilidade econômica, aumenta a previsibilidade, aumenta o mercado. Agora, nós temos que providenciar a disponibilidade de mais e mais instrumentos que possam tirar partido disso. Essas medidas terão também impactos outros, independente da questão da redução de custos operacionais em si, risco de crédito ou custo de cobrança, que são os pontos fundamentais. Primeiro, nós mostramos até agora que a estabilidade, de fato, leva a uma maior abrangência do mercado, porque diminui a volatilidade. Por outro lado, a melhora das transações financeiras, uma melhor operacionalidade das operações de crédito, de uma maneira geral, diminuindo a frição, isso tudo também leva a um aumento da estabilidade. O compartilhamento de informações de crédito reduz a probabilidade de crises bancárias também, além de favorecer o crescimento. Muito bem. Na medida em que nós avançamos sobre esse acaboço, que define a política econômica, nós vamos avançando também, paralelamente, em questões microeconômicas, inclusive no crédito. Por exemplo, a emenda constitucional na área fiscal do TET de despesas, aprovada no final do ano, e a PEC da Previdência atualmente em discussão, são cruciais. E estamos enfatizando isso com os parlamentares, etc. É importante que a opinião pública também entenda, todos aqui são formadores da opinião, são medidas cruciais nessa direção. Porque, para se ter uma ideia, a Previdência Social, se não houver uma mudança, nos termos propostos ou perto disso, nós teremos, nas próximas décadas, uma necessidade de um aumento de carga tributária de 10%, só para pagar o aumento do déficit da Previdência. Muito bem. Em resumo, as iniciativas para a redução do spread, a redução do risco, a diminuição do custo de cobrança e o aumento da previsibilidade nas cobranças, juntamente com uma maior estabilidade no ambiente macroeconômico, isso tudo promove um aperfeiçoamento da instituição financeira, da intermediação, de uma maneira geral, e a consequente redução dos custos de financiamento em última análise do spread. Em resumo, é um programa abrangente, que avança em diversas áreas e que é apenas o início. Nós estamos começando a trabalhar nesse assunto. O projeto é ambicioso, mas está no início e temos certeza que vamos, de fato, nos próximos anos, ter consequências positivas desse esforço agora. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto